POR CAMINHOS QUE TRILHEI OS MEUS PÉS FERIDOS ESTÁM E OS OMBROS TÃO CANSADOS COM O PEÇO DA CRUZ E AS LÁGRIMAS ENSISTEM O MEU ROSTO VIRMOLHA SÓ TU JESUS QUERIDO É QUEM PODE AS ENXUGAR NÃO RETIRES TEU ESPÍRITO DO MEU POBRE CORAÇÃO SE EU PERDER TUDO NA VIDA TUA PRESENÇA EU TERÉ E QUANDO TU VOLTARES COM OS SANTOS SUBIRÉM MUITO ALÉM DAS ESTRELAS EU ENTÃO DESCANSAREI NÃO RETIRES TEU ESPÍRITO DO MEU POBRE CORAÇÃO SE EU PERDER TUDO NA VIDA TUA PRESENÇÃO TUA PRESENÇA EU TERÉ NÃO RETIRES TEU ESPÍRITO DO MEU POBRE CORAÇÃO Se eu perder tudo na vida Tua presença eu terei Se eu perder tudo na vida Tua presença eu terei